Meu amor brigou comigo Hoje estou de bem com a vida E o que eu mais preciso é aproveitar Trabalho duro na semana Mas no fim de semana pode me aguardar Trabalho duro na semana Mas no fim de semana pode me aguardar Ai como é bom na hora Ai como é bom farrear A noite inteira até o dia clarear Danço com a loura morena A noite vai ser pequena Eu sou solteiro e não quero me casar Ai como é bom na hora Ai como é bom farrear A noite inteira até o dia clarear Danço com a loura morena A noite vai ser pequena Eu sou solteiro e não quero me casar Hoje estou de bem com a vida E o que eu mais preciso é aproveitar Trabalho duro na semana Mas no fim de semana pode me aguardar Trabalho duro na semana Mas no fim de semana pode me aguardar Ai como é bom na hora Ai como é bom farrear A noite inteira até o dia clarear Danço com a loura morena A noite vai ser pequena Eu sou solteiro e não quero me casar Ai como é bom na hora Ai como é bom farrear A noite inteira até o dia clarear Danço com a loura morena A noite vai ser pequena Eu sou solteiro e não quero me casar Ai como é bom na hora Ai como é bom farrear A noite inteira até o dia clarear Danço com a loura morena A noite vai ser pequena Eu sou solteiro e não quero me casar Ai como é bom na hora Ai como é bom faria A noite inteira até o dia clarear